Olá pessoal, tudo bem? Vindo da minha atual caminhada do final das tardes, ali no loteamento Cidade dos Sonhos, conhecido como loteamento do Paulo Sérgio Falcão, passo aqui pela rotatória do posto Priscila, também do posto Falcão, e me deparo com esta cena aqui, ó. Jumentos, vários jumentos no canteiro central, na rotatória central aqui. Uma cena, no mínimo, curiosa, que há muito tempo a gente não via. Aqui os animais estão pastando tranquilamente, sem serem incomodados, em plena rotatória de Presidente Dutra, na noite desta segunda-feira. Repare que cena! Olha aí, ó. Os animais aqui tranquilos, não se sabe se eles chegaram aqui por conta própria, ou se foram colocados. Enfim, a cena é essa aqui. No mínimo, uma cena grotesca. A gente vê aqui os animais, ó. Ele vem até aqui brincar comigo, olha. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ó. Aqui bem mansinho. Os jumentos, aqui no centro de Presidente Dutra, bem na chegada de Presidente Dutra. Esta é a cena da segunda-feira à noite. E parece que vão permanecer assim, tranquilos, até o dia amanhecer. Quem sabe a prefeitura tome uma providência. Os animais aí se alimentando da grama aqui do centro, bem tranquilos, bem manso. Olha aí, ó. E mais tranquilo, ó. É aquele ali, que está deitado. Parece que o mundo não existe. Agora sim. Agora levantou. Cansado. E aí, a cena aqui que você vê em pleno centro de Presidente Dutra. Bem na entrada de Presidente Dutra, em frente ao Porto Priscila. São seis. Seis animais se alimentando da grama plantada na rotatória do canteiro central de Presidente Dutra. Essa rotatória fica aqui nas proximidades do Porto Priscila. E bem na entrada da cidade. Como vocês podem ver ali, o nome, né? Bem-vindo a Presidente Dutra. E os animais aqui, tranquilamente, se alimentando da grama desse canteiro central. Ninguém sabe de onde veio, se foram colocados aqui. O certo é que as pessoas que estão ali ao fundo, fazendo caminhada, estão presenciando esta cena. Peço a você para se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações. E dar aquele gostei. Até a próxima!